Uma frase monárquico que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender. O sucesso não vem da noite para o dia. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquidos no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos. Para se tornar hoje o rei das franquias com ativos da ordem de 2 bilhões de reais.